é isso mesmo é aqui ó é dois toques quem fizer mais Aladdin Aladdin tá lesionado cara Aladdin tá lesionado onde que essa lesão é Aladdin no braço cara lesionado no braço Aladdin marcha na boneca vamos lá ó ó ó ó quatro oportunidades para cada viu um a zero com esse goleiro aí e um boiola esse goleiro pateta dentro do gol aí também vai ficar fácil né cara dois aí no joelho dele terceira oportunidade vamos ver lançou Bolivão dominou gol esse goleiro é uma marmota cara última chance do Bolívia converteu dois que isso cara que isso dominou bolivão para fora marcou dois bolivão está na frente por enquanto para mim já errou errou domínio errou domínio horrível lixo ruim o que é isso cara mandou o vôleiinho segundo quarta oportunidade o meu Deus meu Deus esse 10 nas tuas costas aí cara olha Aladdin quatro chances dominou Aladdin bateu marcou a primeira segunda oportunidade Aladdin dominou bateu na trave terceira chance Aladdin bateu é gol e aí partiu última chance última oportunidade Aladdin dominou bateu na trave partiu Griezmann quatro chances Griezmann bateu muito mal segunda oportunidade Griezmann lançou Bolivão dominou Griezmann bateu por cima Terceira chance dele Griezmann já dominou na coxa Bateu pra fora Quarta oportunidade Griezmann dominou Muito mal Griezmann E agora é o seguinte Segunda rodada Partiu Bolivar Bateu Na caixa Já tem 3 na conta do menino Segunda chance Partiu Bolívia dominou Bateu É gol Tá na rede Terceira é o Bolivão Que isso hein cara 4 gols na conta já 4 gols na conta Partiu Bolívia Dominou Pra dentro do gol O goleiro é uma topeira Não pega nada A bola foi recuada Ele não pegou Que goleiro ruim Partiu Olho no lance Última chance do Bolívia Já marcou 3 Golaço O Bolivão tem 6 gols marcados Cincão Segunda rodada Dominou Cincão Bateu pra fora Segunda chance dele Cincão Tirou o tênis Agora ativou o modo Jogador raiz Ativou o modo Jogador raiz 5 Bateu Meu Deus É a famosa bola Mastigada Muito mal Dominou Cincão Na perna de Eita Quase fez um golaço Partiu Griezmann Cincão Bateu Dominou Estilo Cincão E bateu Estilo Griezmann Péssimo Partiu Aladim Dominou Bateu Golaço Que golaço Segunda oportunidade Partiu Aladim Bateu É gol É gol Terceira oportunidade Dominou Aladim Bateu É gol O goleiro Tá com medo Quarta oportunidade GOOOOOOOL Seis gols Seis gols Empataram Empataram Partiu Griezmann Primeira Meu Deus Griezmann Seu Rui Partiu Segunda oportunidade Griezmann Meu Deus Meu Deus Meu Deus Desiste Desiste Falido Meu Deus O cara O Griezmann A base do futebol Eu domino Pelo amor de Deus Quarta chance Meu amigo O que eu vou dizer Lá em casa Empatou Agora é pênalti Penalidades Máximas Aqui no estádio Pouso Alto Obrigado Obrigado É o seguinte São três cobranças Para depois ir para as alternadas Fechou Partiu Bolivão é o primeiro Olho no lance Partiu Bolivão Na trave E agora é Aladim Partiu Aladim Olho no lance Aladim Não está não Está na medida certa Aproveita cara Partiu Aladim Aladim Tem duas câmeras Aproveita cara Partiu Olho no lance Aladim bateu É gol Que golaço 1 a 0 Para o Aladim Segunda cobrança Do Bolívia Olho no lance Partiu Bolivão bateu É gol E agora é Aladim Sua segunda oportunidade Aladim Olho no lance Aladim Mira bem onde o senhor quer acertar Viu Mira bem onde o senhor quer acertar Olho no lance Segunda oportunidade Partiu Aladim É o homem sem a luva de pedreiro E agora é Bolivão Bolivão Tem que fazer Se errar o Aladim É um campeão Partiu Bolívia Bateu Errou Acabou O homem sem a luva de pedreiro Ganhou É isso cara Obrigado meu Deus Receba caralho E eu não deu para me descontar O terceiro chute agora Que isso aqui ia ser bom Que magro